e a dor oncológica ela é a segunda maior causa de suicídio por causa de dor é uma dor que se não tem pessoas que tenham uma habilidade para manejá-la ela fica constantemente continuamente retirando a qualidade de vida da pessoa e a pessoa vai ficando cada vez mais depressiva cada vez mais negativa no estado que nada favorece ao combate ao câncer e o câncer cada vez mais não é uma doença fatal é uma doença na qual as pessoas convivem com a doença e no processo de conviver com a doença é extremamente importante que tenha qualidade de vida que tem o controle da dor a dor oncológica primeiro tem que quebrar uns mitos que é dor oncológica nossa é uma coisa à parte é dor é dor é um paciente oncológico paciente que tem câncer e tá tendo dor o câncer não protege contra xaqueca câncer não protege contra polineuropatia diabética então nós temos um paciente que tem câncer e tem dor e aí a gente tem que quebrar o mito de que isso é uma coisa natural que é que eu já citei muita gente falar é o paciente está com câncer está com dor faz parte é isso e vamos seguir para frente não precisa ter qualidade de vida isso começa a trazer depressão piora no segmento algumas vezes a quimioterapia tem que parar por dor então a gente vai definir uma coisa que é um paciente com câncer que tem dor ele pode ter uma dor diretamente relacionado ao câncer então ele pode ter um tumor que está invadindo uma estrutura invadindo um osso um nervo ele pode ter uma dor indiretamente relacionado ao câncer o paciente cai em imunidade começa a ter herpes porque cai a imunidade aí o herpes dói afeta o nervo e o paciente começa a ter dor ele pode ter uma dor relacionada ao tratamento faz uma quimioterapia começa a doer mão o pé começa a queimar uma uma polineuropatia pós-químio pode ter uma dor relacionada a uma cirurgia vai lá faz uma toroctomia começa com dor ele pode ter uma dor não relacionada ele pode ter uma fibromialgia o paciente tinha uma fibromialgia teve o diagnóstico de câncer ficou mais depressivo piorou do quadro de fibromialgia então são primeiros tem que alocar o paciente em cada local outra coisa ela é muito prevalente é muito comum um paciente com câncer ter dor apesar de que tem que tratar não é assim tem dor e vamos esperar e ela quanto mais avançado o tumor mais dor o paciente tem só que o detalhe ao nosso lado é 90% dos pacientes controlador com medicamento ou radioterapia antiaúrgica algumas coisas e 10% ficam referatários vão precisar até de um procedimento cirúrgico mas é uma coisa tem que ser explorada a a gente tem que localizar o tipo de dor dele definir se é uma dor neuropática se é uma dor não aceitiva aqui para a gente a gente usa isso para todo tipo de dor tratar adequadamente mas deve sempre ficar refratários e aí tem outros outros pensamentos Vitor por que que é tão comum o paciente oncológico ter dor o que que faz ele quais são os mecanismos ou como que acontece que a dor no paciente oncológico fica mais frequente e quanto mais câncer o quanto mais avançado mais fácil de ter dor é o que tão muito vai ter várias modalidades tipo de dor é muito porque paciente com doença mais avançada vai fazer mais tratamentos tem as dores relacionadas ao tratamento vai ter a química e vai doer a doença mais avançada também vai começar a invadir mais estruturas vai começar a invadir estruturas abdominais começa a ter mais dor abdominal se é um tumor de face ele cresce é uma região muito nervada começa a ter mais dor então pode ser por progressão da doença que vai invadindo ou pelo próprio tratamento que a gente vai tentando combater mais além do mais o paciente com doença mais avançada fica mais deprimido pacientes mais deprimidos pioram da dor e também tem os períodos sistêmicos de inflamação ou relação ao tumor